Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal E o vídeo de hoje, galera, que você tá esperando ver carro Não é o que vai acontecer, hoje é Brian na cozinha Justamente procurando problema Vamos começar com o vídeo de hoje Nós vamos hoje fazer um rebuy Então, vídeo completamente resenha com vocês Caso você não esteja bebendo, bebe, porque vale a pena Saúde Gosto muito Bom demais, então vamos começar cozinhando Minha esposa tá aqui do lado Então ela vai tá fazendo parte dessa resenha aqui Talvez essa catástrofe na cozinha, eu não sei não É possível, como não é possível O que que nós vamos tá usando nessa receita? Brinca, tem até receita Galera, eu simplesmente faço isso Eu gosto de tá cozinhando carne, eu gosto muito de tá comendo carne Então eu acho bem gostoso Mas eu não sei se Se tiver algum chefe aqui olhando Vai ver que o negócio é catastrófico O tamanho da criança, galera Das crianças, né? Surreal Simplesmente surreal Então vamos fazer Vamos fazer um primeiro E eu acho que já Não, galera Cara, isso aqui não é uma primeira tentativa Já fiz algumas vezes Isso aqui é um ribeye, né? Então basicamente é o filé da costela, né? É uma carne que particularmente eu gosto muito Minha esposa também gosta bastante As duas carnes que eu mais gosto de fazer aqui em casa É o ribeye Esse ribeye aqui tem osso Eu gosto sempre da carne com osso Eu acho que dá muito paladar E eu também gosto muito do tomahawk Então pra começar A primeira coisa que eu faço Pego basicamente qualquer travessa que você tenha Eu coloco bastante sal Eu gosto bastante de sal Então vamos colocar bastante sal E eu também coloco pimenta Então vamos colocar pimenta aqui A gosto, né? Eu coloco bastante Que eu acho que acaba dando um paladar absurdo Então aqui vamos tirar Olha a criança Isso daqui é bonito demais, galera Então aqui tá o osso Nossa senhora Eu gosto muito disso daqui Então vamos colocar aqui Joga no lixo Vamos pegar papel Porque eu já sujei minha mão Aí o que eu vou fazer, ó De novo Sal Galera, eu não tenho medo de salão Eu coloco bastante sal na comida Não necessariamente Mas na carne Eu gosto bastante Venho com pimenta do reino também Olha, isso aqui é pimenta do reino Ou pimenta só? Acho que é pimenta do reino É? Pimenta Eu gosto Minha esposa que comprou Era pimenta do reino Aí eu passo aqui, ó Pro final E eu viro de novo Vocês veem que não tem muito sal ainda Pra mim, pelo menos E mais pimenta Porque não estamos de bobeiro Aí eu passo, ó Tento dar aquela passada fenomenal aqui Pra poder pegar o sal Olha, isso aqui fica bonito demais, galera Olha isso aqui Olha isso daqui Gosto muito Nós vamos estar usando aqui Na receita é simples Minhas receitas são bem simples E alho Então aqui nós temos alguns dentes de alho Aqui nós temos Time O que é isso aqui? Tomilho Tomilho Brincos, bem gostoso, galera Sal de tomilho E aqui nós temos manteiga A manteiga que aqui nos Estados Unidos Vende que é uma manteiga irlandesa Eu particularmente acho muito gostosa Essa daqui é sem sal E essa carne aqui Eu comprei aqui no mercado Próximo que nós temos aqui Que se chama Fresh Market É um local que eu gosto muito da carne dele Tanto o Fresh Market quanto o Whole Foods Eu acho que eles têm uma carne muito boa Basicamente onde eu comprei E vamos começar agora Aqui estamos na frigideira Na verdade isso aqui é uma panela de Uma panela que eu comprei justamente para fazer Tomahawk Ela é meio grandona Então ela é 40 gigantona Eu comprei justamente porque Ela cabe no Tomahawk Então eu particularmente acho isso importantíssimo Eu não vou nem ligar o feno aqui Para não atrapalhar o áudio Galera, coloco azeite Vamos colocar azeite aqui Eu uso, eu gosto muito desse azeite São os dois azeites que eu gosto Eu gosto muito desse aqui E são os dois azeites que eu uso Tanto na comida quanto para cozinhar Eu não diferencio, né? Os dois são simplesmente maravilhosos Eu gosto muito E ambos são portugueses Ambos são portugueses Eu gosto muito de azeite português Meu avô era português Então eu particularmente gosto muito Vou deixar a frigideira aqui Essa panela esquentar bastante Quando ela estiver bem quente Eu coloco a carne Enquanto o fogo esquenta Não se esqueça de beber Porque beber é a alma do negócio Ah, e que alma do negócio É possível, como não é possível Então galera, a panela já está quente Vocês estão vendo Olha a temperatura dela Maravilhosa Então vou pegar aqui o ribeye Vamos colocar Eu coloco sempre aqui Sempre de você para trás Para não acabar não vindo Nenhuma gordura para você Mas galera Quando faz esse Rapaz Não é igual acelerar um carro não Mas a felicidade é grande sim Então eu deixo ele aqui Vou deixar ele aqui por um tempo E a partir do momento Eu deixo Geralmente eu gosto de deixar Pela grossura dele Cada bife desse Tem mais ou menos Uma média de um pound e meio Porque os dois deram Quase três pounds Então nós estamos falando Em coisa de um pound e meio Umas seiscentas e poucas gramas Setecentas gramas de bife Então é um bife bem grosso E então eu gosto de deixar Pelo menos eu deixaria Uns dois minutos Dois minutos e pouco Cada lado E então Agora é só aguardar um pouco Então Enquanto a carne está aqui fazendo Por que nós decidimos Resolver fazer carne logo hoje? Porque eu amo carne Sou carnívora mesmo Um mês e meio Eu gosto muito também Mas eu antigamente Eu gostava muito De peixe e frango Especialmente E justamente Devido a influência da esposa Hoje em dia Eu gosto muito de carne Como eu sei que ela gosta muito Eu adoro estar preparando Essas coisas Eu acho simplesmente Fenomenal Dá prazer de fazer Porque é super fácil E o paladar Que tem É maravilhoso E nós acabamos com Eu acho que vocês veem muito No Instagram Às vezes eu acho que Eu nem compartilho tanto isso Mas nós comemos fora muito Sabe? Muito Realmente nós acabamos saindo Muito pra comer Mas isso faz cada vez mais Eu gostar de cozinhar Nossa própria comida Porque tem um pouco Do nosso toque Eu acho que Quando a gente sai É por conta de praticidade Obviamente Pra tentar uma coisa mais Diferenciada Também não tem o desastre Da cozinha Porque tem que limpar tudo depois Mas quando a gente para A gente tem o tempo Maior pra fazer Eu acho muito mais louco Sem dúvida Sem dúvida Nós temos alguns restaurantes Que nós gostamos aqui Por exemplo de carne Tem um restaurante que eu gosto Nós gostamos demais Que se chama Buender Ele fica Ele é espetacular Melhor de carne longe Ele fica aqui no Adolfo Astoria Que é um hotel Sabe? Ele é simplesmente espetacular Então sempre que Sempre que nós temos Uma ocasião Que seja um pouquinho Mais especial Nós sempre tentamos ir Ou então não tem Ocasião especial nenhuma É só fome mesmo E é tudo Não, tudo lá é bom Obviamente é um restaurante de carne Então a carne é a bunda Assim a parte mais especial Mas assim As entradas Até o pãozinho Que vem pra servir Maravilhoso Eles tem um brioche Ele tem um brioche Que é espetacular É maravilhoso De carne Então já que o assunto É falar de carne Sem dúvida Esse daqui É o que nós Serviço Serviço também é maravilhoso 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 Mensagens são muito atenciais Muito, muito E nós temos a vantagem De já conhecer o pessoal Que nos serve Pela frequência que nós vamos Então nós conseguimos Até a reserva um pouquinho Já mandou mensagem pessoalmente Pro metro e do restaurante Então ele nos acomoda E acaba sendo Acaba sendo espetacular É muito bom Muito bom mesmo Agora se você tá vindo pra Orlando Vale a pena Marca Marca com antecedência Porque ele realmente Tá sempre muito cheio Mas é uma senhora experiência Quem gosta de bebida Eles tem um negroni AJ Que é fenomenal Carta de vinhos É espetacular Então vamos virar a carne Que já tá na hora Pelo menos uns dois minutinhos Que eu coloquei aqui Então o que eu vou fazer Vamos virar Olha a crosta que ele ficou Chega aqui pertinho Olha essa crosta É isso que eu acho Muito maravilhoso Então o que eu vou fazer Tá com manteiga Então Colocando bastante manteiga Não tem Rapaz Coleta aqui Então Coloco bastante manteiga Vou colocar aqui Uns três dentes de alho Porque é isso Que vai tá dando Exatamente o sabor Na nossa No nosso ribeye Isso é bonito demais Galera Simplesmente fenomenal Porque olha aqui Isso daqui Fica muito bonito Olha aqui É isso que eu gosto De tá fazendo Porque isso aqui Não só é a manteiga Mas é a gordura Da própria carne Então Fica um espetáculo Galera Compra esse protetor aqui Dessas panelas A própria Le Creuset Vende Então eu comprei Eu comprei Logo depois de comprar A panela Porque eu percebi Que essa panela Fica muito quente O cabo dela Então por sua vez É algo que você Precisa ter Então Vamos jogar um pouco Até aqui o alho Tiro o alho também Pra ele pegar um pouquinho O sabor aqui Então deixo mais Um pouco de tempo Isso tá ficando bonito Demais galera Espetáculo Tá gostando Da cara Tá ficando bom Tô impressionada Isso é maravilhoso Tá, tamo cozinhando Bem aqui em casa Isso aqui Olha como é que tamo cozinhando Tá com plástico Brinca Não, é porque eu tenho Os que eu uso E esses aí Que ficam bonitinhos Esse aqui tá sem plástico Esse aqui tá sem plástico Pelo menos Ah, isso aqui em frente Tem a mão no Mickey Aqui também Brinca Brinca Tá estalando Bonito demais Então Isso daqui já deve ter O que? Uns 30 segundos Mais ou menos Não, tem mais né Isso é meio ruim Deve ter mais ou menos Um minuto Isso aqui é tudo Isso aqui é tudo no oleômetro Eu não acabo medindo nada O que ajuda Muito no tempero Também É isso aqui Ajuda muito Faz as coisas Ficarem bem mais Com paladar Muito mais gostoso E agora Um pedacinho da gordura Um pedacinho da gordura Para comer Cardiologista Adverte Não faça isso Isso aqui é bom demais Galera Aí eu vou voltar Para aquele outro Meu lado Simplesmente Para poder fazer o que? Eu vou pegar Toda essa Gordura de novo Olha como é que tem Muita gordura E vamos jogar Na carne E se você gosta De alho também Galera Olha a situação Que está ficando Esse alho Sendo cozido Aqui Cozido Prito né É mentira não Isso aqui é maravilhoso Galera Então Deixar ele aqui Mais uns 30 Segundinhos E agora Vamos tirar Eu coloco Eu tenho isso aqui Que é justamente A base Daquela travessa Que eu usei Que eu deixo Para a carne Dar a escorrida E ela finalizar Sabe? Vamos pegar agora Essa criança aqui Olha isso aqui Eu deixo ela Para ela dar Aquela descansada Pode calmar aí Aqui Eu não coloquei A proteção Muito bem A gente está Queimando um pouco A mão E aqui vamos Agora todo O suco Da carne Isso aqui é bom Demais Vamos pegar aqui Isso até o Aqui Isso aqui está pesadinho Brinca Olha a aparência Disso daqui Deixar até aqui O alho aqui Por cima Está com a cara boa Mas está com a cara Muito boa Agora essa panela Aqui é pesada Para caramba Ela realmente É muito pesada E o problema É que o fogo Ficou bem quente Então para pegar A própria proteção Essa daqui Da Le Cruze Essa proteção aqui Ela fica muito quente Muito quente mesmo Então vamos lá Deixar ela aqui Um tempo E daqui a pouquinho Vamos cortá-la E agora Vamos passar ela Para a tábua de carne Vamos cortar E vamos ver Se eu acabei Acertando O ponto Dessa belezura Se escorrer A minha esposa Avisou Que tinha que ter Pega maior Que tem os drenos Para carga Ela realmente avisou Eu falei Não precisa não Então vamos lá Pegar um garfo E vamos cortar Esse fenômeno Então cortando aqui O osso dela Termina aqui Então vamos tirar Bem frente ao osso Aparência disso daqui Gosto muito Olha isso aqui Galera Então vamos lá Vou começar cortando Aqui a gente gosta De mal passado Viu? Ela ficou até mais Ao ponto do que Mal passado Eu prefiro Ela um pouquinho Mais viva Verdade Pode ver Eu gosto dela Mais vermelha Mas olha Olha aqui Olha a suculência dela Essa aqui é A grande diferença Tá bonita Tá muito bonita Agora Sem exagero Vamos Olha isso aqui Galera Olha isso aqui Olha esse pedacinho Que maravilha Vamos provar Essa criança É isso aqui Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar a esposa Que a esposa Tá atrás Tá atrás Das câmeras Aqui E ela Galera Ficou Espetacular Olha isso aqui Olha isso aqui É bom demais Que delícia Vamos lá Galera O paladar Que ela pega Da manteiga Do azeite Do alho E até Desse Matinho aqui Que eu já esqueci o nome Porque ele já Quem tá Tomilho Tomilho Maravilha Vamos aqui Ó Mas olha isso aqui Galera Olha isso daqui Olha essa carne Isso aqui é um espetáculo Estúpido de bonito E meu Galera Eu acho que eu vou ser 50% Tá gravando Encontro de carro Os outros 50% Eu vou estar na cozinha Porque Caraca Isso aqui me motiva A cada vez estar cozinhando mais Simplesmente ficou espetacular Eu gostei muito Eu sou um desastre Vocês podem ver que eu acabei de deixar cair A espátula que eu tava pegando a carne Que eu não sei se essa espátula é feita pra pegar carne Porque ela tem uma borrachinha aqui Mas eu uso pra pegar carne Basicamente é isso que eu faço Mas caso você tenha gostado desse vídeo Galera Deixa o like Deixa aqui embaixo se você gostaria de ver mais vídeos Nesse formato O que realmente é algo bem diferente Mas como vocês sempre estão me pedindo Pra trazer um pouco mais da minha vida Trazer sempre pra incluir a minha esposa Nos vídeos E é isso que eu tô tentando fazer Eu tô realmente tentando Abrir um pouco a caixa De possibilidade E tá trazendo coisas Que talvez interessem a vocês Então esse negócio da carne O doutor escolheu fazer mais O Brian fazer mais comida pra você Boa demais, galera Aí eu tenho que cozinhar Ele cozinha Mas só comemos em restaurante 90% do tempo Minha vida Mas os 10% você cozinha É um prazer Eu gosto muito de cozinhar Não cozinho com frequência Num dia na semana Geralmente eu cozinho No final de semana Eu tenho um imenso prazer De estar cozinhando Esse daqui Rapaz Eu tenho imenso prazer De estar cozinhando Então será um prazer E tá trazendo mais vídeos Nesse formato No momento Só tenho a agradecer A força E audiência a todos Até o próximo vídeo Tá aprovado ou não tá aprovado? Super aprovado Maravilha Muito obrigado De verdade A força a todos Tchau 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 Tchau